Música A produção de borbulhas de laranjas da Fazenda Progresso, que recebe assistência técnica do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, recebeu nesta terça-feira registro no Ministério da Agricultura. As sementes da fruta já haviam recebido o certificado em maio, depois de seis anos de processo. Com a documentação, o Estado passa a ter a primeira produção de laranjas 100% amazonense. Processo 100% amazonense registrado pelo Ministério, reconhecido pela Agência de Defesa Agropecuária, com o registro nos dois lugares, acompanhado pelo IDAM, é um trabalho conjunto do Governo do Estado na produção de mudas. Com a produção de mudas de laranjas, pequenos produtores rurais e agricultores familiares de Rio Preto da Eva e de outros municípios, passaram a adquirir as mudas para plantio. Essa produção de semente e borbulha aqui fomenta a produção de mudas de qualidade, que é vendido a um preço justo para os agricultores familiares. Inclusive, existem programas governamentais de prefeituras e também de governos do Estado, que estão comprando mudas para distribuir aos agricultores familiares. No Rio Preto da Eva, 90% das mudas utilizadas saem nesta propriedade. O proprietário da Fazenda Progresso, Cláudio Decares, explica que a assistência rural promovida pelo IDAM e pela ADAP são fundamentais para a autonomia da produção. Nós temos uma boa parceria, inicialmente, principalmente porque o IDAM dá assistência técnica na medida do possível, hoje nós já temos consultoria de fora para isso, mas através da ADAP e da ADS, a ADAP principalmente nesse processo de certificação que é feito pelo Ministério da Agricultura, ela é referenciada pela ADAP, que acompanha todo esse processo. E no caso da ADS, nas safras, quando a gente tem grandes produções de safras, a gente consegue também viabilizar as comercializações da laranja através da ADS para a merenda escolar. João Paulo Oliveira, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho